O corpo de bombeiros socorreu um piloto de parapente na estrada de acesso a uma fazenda próximo à estrada principal, a Ibituruna. Segundo informações, a vítima de 28 anos tentou um pouso de emergência. O aparelho perdeu sustentação e ele veio a cair de uma altura de aproximadamente 5 metros. O paciente sentia dores na região lombar, local que já havia passado por uma cirurgia onde tem 12 pinos na coluna vertebral. Durante o atendimento com o piloto da cidade de Atibaia, São Paulo, ele foi mobilizado na prancha com o uso do colar cervical. Em seguida, encaminhado para o hospital municipal para receber atendimento médico especializado.